A Filha Não mora na cidade, nem vive em Barracão E quem sabe a verdade, há muita opinião E diz-se com vaidade que a vela sei-se não É filha, é filha do chefe da estação Posso estar encanado na minha afirmação Mas se estiver errado, verei quem tem razão De cabelo rapado nós veremos então Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Posso estar encanado na minha afirmação Mas se estiver errado, verei quem tem razão De cabelo rapado nós veremos então Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filha do chefe da estação Se é filho, se é filho, se é filha do chefe da estação